O presidente Joe Biden visita a Califórnia, um dos redutos do seu partido. O objetivo é apoiar o governador Gavin Newsom. O governador enfrenta um referendo revogatório nesta terça-feira. Esse procedimento permite que os eleitores insatisfeitos organizem um referendo na tentativa de destituir o governador do estado. Há 18 anos, uma votação semelhante permitiu ao astro Arnold Schwarzenegger conquistar a Califórnia. O outro objetivo da visita é reforçar a necessidade de lutar contra as mudanças climáticas. Biden vai lembrar a urgência de agir sobre o aquecimento global e desastres associados, como incêndios florestais e tempestades. O democrata busca deixar os Estados Unidos menos vulneráveis a desastres naturais e tornar sua economia mais verde. Os incêndios florestais aumentaram neste verão local, especialmente no oeste do país. Não é até não ser perdido. O democrata aêndio florestais aumentou. O democrata aêndio florestais aumentou.